Quando você está forte, você consegue andar de cabeça erguida com confiança e permanecer de pé com perseverança, porque você está utilizando uma força que vem do seu espírito. Você tem um reservatório cheio de força espiritual que vem de Deus. E Paulo nos ensinou, porque quando estou fraco, então eu sou forte, segundo Coríntios 12,10. Você tem um poder tão limitado de si mesma que precisa pedir continuamente ao Espírito Santo de Deus para enchê-la. E isso nos mantém crescendo em força o tempo todo. Permanecer forte no Espírito de Deus é a única maneira de realmente nos mantermos fortes. Todos os outros tipos de força são como meras sombras da coisa real. É simplesmente saber quem é Deus, sabendo que você pode confiar que Ele é quem Ele diz ser, confiando também que Ele fará o que diz que fará. Quando você está firme no Espírito Santo de Deus, você anda pela fé, não por vista. Você anda em audácia e autoridade. Você fala a palavra de Deus e as situações mudam. Você insiste em fazer a obra de Deus, a despeito da oposição que vem ao seu encontro. Você é forte na adversidade. Você fica calma na tempestade. Você invoca as coisas que não são como se já fossem. Ficamos mais fortes se crescemos onde estamos plantadas. Nós colocamos nossas raízes em Jesus e simplesmente crescemos. As tempestades passam, as secas vêm, tempo quente e frio vêm. Nós começamos como pequenas mudas, mas continuamos a tirar o alimento do solo e do ar. Ficamos mais altas, nossa casca fica mais espessa e produzimos mais folhas. E quando tudo isso acontece, podemos dizer como nosso amigo apóstolo Paulo. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Um grande abraço. Fique firme. Fique com Jesus. Fique com Jesus. Fique com Jesus. Fique com Jesus. Amém.